Aqui na Serra do Crispim, eu mostro para você como é que está esse legume. Esse roçado, ele está praticamente encharcado d'água. Vamos dar uma olhada ali mais para frente. Olha aí para você ver como é que é, depois de muitas chuvas que aconteceu no nosso município, as águas estão assim. E a Serra, desse jeito aí, muita neve. E eu vou mostrar para você como é que está para esse lado aqui. Foi muita chuva na nossa Itapipoca. As grotas estão todas com água. Eu quero mostrar para você aqui na frente, vamos ver como é que está. Olha só meus irmãos, muita neve nessas serras. Olha só. Ali para o lado da ladeira também, bairro da ladeira. Muita neve também chegando agora. Vou aqui mais para frente. Eu quero mostrar essa outra lavoura aqui. Vou ver aqui como foi as águas aqui. Olha aí. Água por todo canto. Olha aí para você ver a força das águas. aqui, amassou esse mato todo. Aqui as grotas. Aqui é uma grota pequena. Olha só. Em todo canto aqui está assim. O clima muito bom. Vou aqui mais para frente para me mostrar aqui como é que está. Olha aí. Olha só. No caminho aqui. Certo? Olha. Até no caminho tem água. Não é só nas grotas não. É no caminho mesmo. Esse é o caminho do Crispim que as pessoas frequentam todos os dias da semana para vir para a roça. Aqui tem muito roçado. Vou mostrar aqui mais um pouco. Olha aí. Mais água aqui. Água totalmente limpa. Querendo dizer que é a água que criou mesmo daqui. Olha só. Muita água aqui. por todo canto tem água aqui na região do Crispim. Está totalmente brejado mesmo. Muita água. Olha aí de onde vem essa água aqui. Ela vem desses matos aqui. Olha aí. serra totalmente brejada. Muita chuva aqui na região de Itapipoca. Muita água mesmo nos roçados. quase todos os roçados foram atingidos por essas enchentes. Essas torceiras de feijão e de milho que fica bem próximo às grotas. Algumas foram machucadas. e é isso. Aqui nós temos mais lavoura. também passa muita água. Olha só como é que está aqui. Por todo canto que você andar facilmente você encontra encontra água por meio dos caminhos. Olha aí. aqui é um caminho que tem essas águas aqui. Olha aí como é que está aqui. Olha aí. é um inverno que está bastante chuvoso aqui na região aqui no município de Itapipoca e aqui faz parte da nossa Itapipoca. Aqui é o Crispim e eu quero mostrar para você essas águas porque aqui tem muita água por todo canto e esse é o intuito desse vídeo. É trazer para você como é que está as águas aqui pelo Crispim. Muito brejado por todo canto tem água. Eu já vou voltando. Aqui eu vou finalizar esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito nesse canal se inscreva. deixe o seu like ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo. Valeu! tchau, 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 tchau